Homens que vieram do espaço, monstros interdimensionais, aliens em forma de bola de praia e até mesmo extraterrestres que se passam por pessoas, isso se você puder ver a verdade. Essa é só uma pequena mostra do bestiário cósmico criado por John Carpenter, um diretor que teve coragem de reciclar de forma extremamente pessoal o cinema holiodiano e que se destacou pela maestria em transformar o ordinário em extraordinário. Apesar de ser considerado o mestre do terror, a carreira do diretor foi bastante variada, indo da fantasia e o faroeste até a comédia e a sátira, mas é inegável também que a filmografia do tio Carpenter inclui alguns dos melhores filmes de ficção científica já feitos. Por isso, hoje eu te conto sobre algumas das obras do diretor que são obrigatórias para qualquer fã do gênero. Bora lá! Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futurices e hoje bora continuar o nosso quadro sobre grandes autores da ficção científica, tá? Já falamos aqui sobre o super David Cronenberg e hoje bora comentar sobre o mestre do terror John Carpenter, mas antes de tudo você já sabe, já se inscreve aí, deixa o like que ajuda muito e também me conta aí nos comentários qual que é o seu filme favorito do tio João Carpinteiro. Bom, e se você conhece as obras do John Carpenter, você sabe que assim como os universos que ele cria, o mundo real também está repleto de decisões que podem moldar o futuro, né? E pensando nisso, não dá para ignorar a importância de fazer escolhas conscientes na nossa própria narrativa e um bom começo é cuidar do meio ambiente e é por isso que uma das grandes parceiras desse canal é a Insider, que traz roupas que além de muito práticas e estilosas, também são eco-friendly. Sim, desde sempre a Insider pensa no futuro, tá? E cria peças tecnológicas que valorizam o bem-estar, o uso contínuo e a rotina, mas tudo isso com o mínimo de impacto possível. O exemplo são as Tech T-shirts, que nem essa que eu estou usando, que estão disponíveis em vários modelos, cores e tamanhos e que também são anti-odores, evaporam o suor super rápido, não desbotam com as lavagens, não precisam ser passadas e é claro, são sustentáveis. Eu amo, tá gente? Vale muito a pena porque além de uma moda responsável, são roupas que realmente duram muito, por muito tempo no guarda-roupa. Então vai lá no site e aproveita para vestir o futuro agora com a Insider, o link tá aí na descrição. E é claro que tem cupão pra você também, né? É só colocar no carrinho Futurices 12 pra ganhar 12% de desconto. John Carpenter nasceu no estado de Nova York em 1984 e é filho de professores de música e amantes da arte. Desde sempre ele foi fascinado por filmes, principalmente pelos westerns e também pelos exemplares de terror e ficção científica de baixo orçamento dos anos 50. Então durante o colegial ele já fundou ali um clube de cinema onde ele criava curtas com alguns colegas e depois disso ele estudou na Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia em 1968. Foi justamente nesse período que ele começou a trabalhar em um curta-metragem específico que mais tarde se tornaria um longa, que cativaria muitos fãs. A gente tá falando de Dark Star, lançado em 1974, que basicamente estreou Carpenter como diretor. O longa, roteirizado pelo Dan O'Bannon, conta sobre a saga dos astronautas barbudos da nave Dark Star, que são tipo uns lixeiros do espaço e destroem planetas que possam atrapalhar a tentativa dos humanos colonizarem a galáxia. Porém, depois de um tempão vagando pelo espaço, a nave começa a dar pau, deixando a tripulação isolada, entediada e à beira da loucura. Tomando o emprestado muito de 2001 Odissé no espaço, Dark Star ainda se mantém relativamente bem como uma comédia de ficção científica, mesmo que alguns dos efeitos especiais, como por exemplo, o alienígena da bola de praia, seja um resultado criativo e zoeiro do baixo orçamento para a criação do filme. Aqui tem também até uma versão mais paia do Hall 9000, em que a máquina inteligente é o puro suco do deboche, da burocracia discursiva, já que não dá só para puxar a tomada para fazer as coisas funcionarem. Não, na real você precisa debater com a inteligência artificial e tentar convencer a maldita a colaborar. Outra coisa interessante sobre Dark Star é que depois o roteirista Dan O'Bannon resolveu criar uma história parecida com essa, mas sem a parte da comédia. Então ele se reuniu com seu colega Ronald Susett, e juntos eles escreveram um filme em que uma tripulação vive o caos em uma nave espacial por causa de um alien realmente aterrorizante. Essa história mais tarde foi financiada pela Fox, e transformada em filme pelo Ridley Scott, gerando um tal de Alien, o oitavo passageiro, sabe? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Anos mais tarde, o Tio Carpinteiro iniciaria sua famosa trilogia do Apocalipse, que conta com filmes que não são ligados diretamente, mas que têm algo em comum, que é o fim do mundo. E o fator do Apocalipse é que não tem necessariamente a ver com a Terra explodindo, tsunamis, terremotos, pandemias, meteoros ou arrebatamentos macetados, tá? Mas sim com o vilão do filme que é sempre uma força desconhecida pelo homem e que pode lascar com o mundo inteiro. Tudo isso parece familiar? Sim, a trilogia tem uma grande influência do terror cósmico de H.P. Lovecraft, escrito famoso pelas histórias sobre criaturas desconhecidas, perigosas de outros mundos e dimensões, que podem varrer a humanidade da face da Terra sem muito esforço. E o longa que inaugura essa trilogia é o super clássico Enigma de Outro Mundo, de 82, que pra mim é não só a melhor obra da filmografia do Carpenter, como também um dos melhores filmes de ficção científica já feitos, tá? Na obra Doze Pesquisadores, que trabalham em uma estação no meio do nada, na Antártida, descobrem um alienígena que tá preso debaixo da neve há mais de 100 mil anos. Depois de descongelar o bicho, eles descobrem que o ET tem a habilidade de se transformar no seu hospedeiro, e, a partir daí, essa estação vira um Deus nos acuda danado, porque agora eles vão ter que descobrir quem é humano e quem é o impostor entre eles. O Enigma de Outro Mundo é um filme incompreendido, né, que foi muito zoado na época de lançamento, mas que conseguiu ser apreciado mais tarde, se tornando um baita fenômeno do cinema. Além de várias surpresas que vão construindo aos poucos o clima tenso do filme, a graça aqui tá em cima do horror corporal gosmento e escancarado que transforma animais e pessoas em seres que parece que saíram direto do inferno. Vale dizer também que aqui praticamente tudo que a gente vê foi criado na munheca mesmo, em cima de um trabalho absurdo de efeitos práticos que consegue impressionar quem assiste até hoje. Então assim, o filme pode ter fracassado nas bilheterias, né, mas teve o reconhecimento que merecia mais tarde, se tornando um clássico que vale ser lembrado não só pela história angustiante recheada de criaturas nojentas, mas também pela atmosfera ameaçadora que é criada aqui a partir do horror psicológico baseado na desconfiança. E quando a gente fala que o Carpenter é um cara versátil no cinema, a gente não tá brincando, tá? Porque se ele consegue criar obras zoeiras ou extremamente aterrorizantes, ele também consegue ser um romântico nas telas. E o filme Starman ou O Homem das Estrelas de 84 é um exemplo disso. No filme Atendendo ao Convite da Voyage 2, lançado em 1977, um alienígena vem até a Terra e, para não ser preso pelas autoridades, ele toma a forma de um homem que tinha acabado de bater as botas. Nesse rolê, ele acaba esbarrando com a viúva do cara, que não entende bule ufas do que tá rolando, né? Mas que depois acaba curtindo esse homem das estrelas, ajudando ele a tentar voltar pro seu planeta natal. Pois é, é uma trama bem diferente do que o Carpenter costuma dirigir, né? Mas o que rolou foi que depois do fracasso financeiro inicial de O Enigma de Outro Mundo, em 82, o cineasta praticamente se sentiu obrigado a aceitar dirigir O Homem das Estrelas. E apesar do filme ser um dos menos conhecidos do cineasta, ele consegue ser tão relevante quanto vários sucessos da carreira do diretor, trazendo uma mensagem mais otimista em um mundo em que aliens pela primeira vez são fofinhos, pacíficos e sem tentáculos gosmentos. E sim, o desfecho é super previsível e até certo ponto tudo parece ser só um romance meloso entre seres que não se entendem, né? Com pitadas ali de Jane e Tarzan, mas rola aqui uma ironia interessante que traz camadas a mais pro roteiro. Isso porque é extremamente plausível a história de um viajante do espaço que é convidado por nós ser perseguido depois que chegar aqui, né? Mostrando como são contraditórias algumas atitudes feitas pelas autoridades. Mesmo assim, O Homem das Estrelas serve como um lembrete à humanidade de que ela também é capaz de colocar o coração acima de regras estabelecidas e de amar, independente das diferenças de idioma e raça. Mas chega de frufru, né? Porque em 1987, o tio carpinteiro resolveu voltar pro lado sombrio da força e continuar com a sua trilogia apocalíptica cheia de horror cósmico em O Príncipe das Trevas. O longa acompanha o professor Howard e diversos cientistas e estudantes que são convocados pelo padre Loomis para investigar um misterioso recipiente com um líquido verde esquisito dentro que está enfurnado em uma igreja abandonada há séculos. Depois de estudar esse treco, a equipe descobre aos poucos as dimensões assombrosas daquele segredo, que vai fazer com que eles questionem tudo o que é conhecido até então. O Príncipe das Trevas, que também chegou aqui no Brasel com o título de O Príncipe das Sombras, é um suspense que, assim como vários do diretor, tem um ritmo bem impaciente. Porém, o interessante aqui é a mistureba de temas, tá? Envolvendo possessão demoníaca, religião, ciência, teorias da conspiração, sociedade secreta e até viagem no tempo, acredite se quiser. E assim como todo bom horror cósmico, a história quebra as noções sobre Deus e religião que a humanidade cultivou desde então, e até mesmo os conhecimentos da ciência, tá? Ao trazer à tona um ser desconhecido com medo de mentes, sem nome e sem cara também. Então, mais uma vez, o horror do Carpenter está sobretudo nos temas, né? No terror psicológico e na atmosfera inquietante, que é construída cena a cena e sem necessidade de fazer a gente ficar tomando susto o tempo todo à toa também. O longa independente não tem personagens tão marcantes ou empáticos e talvez por isso ele não tenha feito tanto sucesso entre os fãs, mas, pra mim, O Príncipe das Sombras é um dos longas mais genuinamente assustadores do John Carpenter, tá? Justamente porque aqui o cineasta faz questão de ser fiel ao seu estilo e de entregar o que os espectadores querem ver, né? Que é o terror na sua mais agoniante, bizarra e melequenta essência. Sim, ele leva essa afirmação bem a sério nessa história em que o Carpenter resolveu falar de consumismo e desobediência da forma mais sarcástica e estranha possível. E é por essas e outras que eles vivem de 1988 e talvez um dos clássicos de terror, comédia, ação ou seja lá o que diabo é isso, mais lembradas do diretor. Na obra, o John é um trabalhador que acabou de chegar em Los Angeles e luta pra sobreviver, mas como tudo que tá ruim pode piorar, um dia do nada a polícia resolve destruir o quarteirão inteiro do bairro miserável onde ele mora. Na confusão, o John encontra uns óculos escuros que a princípio pareciam ser comuns, mas ao colocar eles o protagonista consegue enxergar algumas pessoas de um jeito diferente, além de poder ver também mensagens subliminares pra tudo quanto é canto. O John então entende que o seu planeta tá sendo controlado e junto com seu companheiro Frank, ele decide iniciar um movimento de resistência na tentativa de fazer o mundo enxergar a verdade. Inspirado no conto Oito Horas da Manhã de Ray Nelson e na adaptação da história pros quadrinhos também, eles vivem um filme meio confuso justamente porque não deixa claro o tom da sátira desde o começo, porém é uma obra que repercutiu um bocado, principalmente pela crítica sociopolítica bastante irreverente e sagaz. O diretor, através de uma narrativa simples e muito violenta, conta sobre a tarefa quase impossível de desalienar uma sociedade. Sociedade essa onde, como é de praxe, minorias acabam sendo esmagadas e subjugadas por um sistema que, além de excludente e desumano, é bastante poderoso. Isso porque eles vivem e retratam um mundo invadido secretamente por seres que impõem uma sociedade conformista, consumista e voltada pro espetáculo. Ironicamente, assim como o produto consumido, as pessoas que vivem nesse sistema também se tornam objetos e não podem mais decidir o seu próprio destino. Elas trocam a sua humanidade e integridade por uma participação no sistema que promete um pedaço do bolo, conforto material e prestígio, em troca das suas almas e do seu suor. Ou seja, além de trazer uma mensagem sobre a luta de classes, o longa é uma crítica ao globalismo, neoliberalismo e também à manipulação através dos meios de comunicação em massa que controlam economicamente o povo. O objetivo, então, é fazer com que as pessoas aceitem esses valores, né, aceitem a dominação e, acima de tudo, não critiquem a situação. Mas talvez alguns queiram questionar, né, vestir os óculos da verdade e essa é a saga do nosso protagonista. Eles vivem é mais um longo independente do diretor, feito com só 4 milhões de dólares, que é muito pouco. Então, apesar de não ser tão bem executado, justamente pelo orçamento baixo, né, ele merece atenção por conseguir transmitir de uma forma muito clara e até bem simplista a mensagem de que nem sempre as ideologias que estão impregnadas na sociedade são as melhores ou as mais corretas, né. O filme de 88 continua bastante atual. Outra obra que também trata de mundos hostis e jogos psicológicos, mas dessa vez mais cósmicos que políticos, é A Beira da Loucura, de 1994, que fecha com chave de ouro a trilogia do Apocalipse do Carpenter. Na obra, o investigador John é contratado para achar um escritor de histórias de terror que, depois de terminar o seu último livro, desapareceu misteriosamente. Mesmo desconfiando que esse é só um caô esperto para vender o livro, ele aceita o trabalho e passa a ler os contos desse cara procurando pistas da cidade onde o escritor poderia estar escondido. Apesar disso, os livros guardam algum segredo bizarro, já que depois da leitura as pessoas começam a agir de um jeito meio esquisito. A Beira da Loucura é considerado por muitos fãs, como o filme Testamento, de John Carpenter, bem como uma das suas melhores e mais subestimadas obras, tá. O filme traz uma crítica evidente ao fanatismo em cima de figuras famosas e seus supostos papéis de criadoras, seja pelo viés artístico ou até mesmo religioso, questionando como fábulas, histórias, criações artísticas no geral ou até mesmo diálogos podem influenciar e distorcer a mente de alguém. No contexto do longa, essa ideia é passada através de um livro, né, que serve para deturpar a cabeça de quem leu, para que seres antigos e poderosos possam dominar a Terra. E por mais bizarro que pareça, né, é interessante pensar que Eles Vivem já tinha trazido uma analogia parecida, né, já que o filme de 88 também trata sobre meios de comunicação que influenciam a sociedade, permitindo que ela seja controlada por entidades poderosas. Para além da crítica, outro ponto alto de A Beira da Loucura é como o diretor trabalha a linha entre a loucura e a sanidade. O longa consegue fazer a gente questionar a realidade junto com os personagens ao trazer um mundo incompreensível para o nosso intelecto, numa linguagem visual e narrativa completamente torta. Nesse sentido, o longa é uma espécie de metalinguagem da própria crítica, né, já que a gente também é influenciado e perturbado por essa ficção. Talvez a gente também fique à beira da loucura vendo esse filme preso em um microcosmos de delírio e paranoia, mas é por isso mesmo que essa se torna uma aventura inesquecível, onde não parece existir ali fronteira entre o mundano e o extraordinário. Depois de conhecer a filmografia do Tio Carpenter, dá para perceber que o cineasta tem uma particularidade muito interessante, que é a capacidade de fazer com que o público hesite em aceitar o estatuto da imagem como algo absoluto, né, algo completo só pelo que é visível. Então, a imagem aqui, na verdade, é um objeto de reflexão composto de partes ocultas e cheios de signos e significados possíveis que podem ser explorados e interpretados através dos mundos singulares que o diretor cria. E antes mesmo que a gente tenha tempo de pensar numa resposta, o diretor ainda parece sempre querer dar uma cutucada ali nos nossos valores éticos e morais nesse processo. Então sim, eu posso dizer, por exemplo, que Dark Star é sobre trabalhos e tecnologias burocráticas, que o Enigma de Outro Mundo e o Príncipe das Trevas é sobre o preço da ganância e curiosidade humana, que o Homem das Estrelas é sobre a nossa hostilidade diante do desconhecido e do diferente, e que eles vivem e a beira da loucura é sobre a manipulação de massas. Mas tudo isso são interpretações minhas, né, e cada espectador pode trazer uma visão diferente do que o diretor cria nas telas. Então me conta aí quais são as suas interpretações dos filmes do tio João Carpinteiro, e se você curtiu esse conteúdo não esquece de deixar o seu like e inscrição que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.